E aí, errou no Qualifine? Não, não errei não. É essa a volta mesmo. É um de treino e um gatinho no Qualifine. No Pratice, é... Vou matar vocês. No Qualifine. Tem que ser igual eu. Melhorar a volta. Melhorar a volta, sim. Foi melhor do que virar 21-3 no Pratice e 21-7 no Qualifine.